Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renita Nobs, que eu sou diplomata da turma de 2015 e também mentora aqui no Grupo Bicwe. Esse vídeo é para falar com vocês, conversar um pouquinho sobre a participação das mulheres na carreira diplomática, mas em especial o ingresso de mulheres na carreira diplomática. Nesses últimos dias a gente recebeu algumas perguntas aí no Grupo Bicwe sobre exatamente isso, por que que passa no concurso do CACD menos mulheres do que homens? E existem aí, digamos, algumas razões que foram pesquisadas não só pela diplomacia brasileira, mas também por pesquisas acadêmicas. Se vocês tiverem interesse, existem trabalhos e pesquisas de mestrado em universidades e também até teses de CAI a respeito. O CACD é o curso de altos estudos feito por diplomatas. Então, vamos lá. Atualmente, do corpo diplomático brasileiro, a gente tem quase 1.500 diplomatas e desse montante total, 23%, para ser bem precisa, é 22,99%, 23%, é composto de mulheres diplomatas. Mas e com relação ao concurso, né? As estatísticas recentes que a gente tem a respeito de candidatos que se inscrevem para o concurso do CACD nos últimos anos é de que são em torno de 40% dos candidatos são mulheres. Então, a gente já tem uma busca pela carreira menor, né? Bom, desses 40% de inscritos, a média de aprovados é de menos de 25% mulheres. Então, por que as mulheres se inscrevem em 40%, mas no final das contas tem menos de 25% de aprovação? Elas são menos capazes do que os homens de passar na prova? Então, teve algumas pesquisas acadêmicas que tentaram buscar as razões pelas quais menos mulheres passam no concurso e por que não se mantém a proporção de 40% do início até o final, né? Bom, existem algumas especulações ou probabilidades. Uma delas é o fato da idade biológica mesmo. A média dos aprovados no concurso do Rio Branco nos últimos anos tem sido entre 27 e 30 anos. E a média de tempo para passar, de estudar até passar, é de 4 anos. E, nesse momento, existe uma pressão social mesmo, estrutural, de planejamento familiar, né? A mulher, diferente do homem, tem, de fato, uma idade biológica mais reduzida para a reprodução. Então, se a mulher tem um planejamento familiar em que ela pretende ter filhos em uma determinada idade, isso é algo que pode prejudicá-la no sentido de persistir estudando por mais anos, tá? Então, pode ser a média de tempo dos candidatos todos de estudo é 4 anos, mas, certamente, das mulheres é menor. Então, isso significa que as mulheres, em geral, tá, gente? É tudo genericamente falando. Em geral, as mulheres se dedicam menos tempo ou estudam para passar no concurso durante menos anos do que os homens. Então, tá aí um fator. E por que que se dedicam menos? Muito em razão de planejamento familiar. Em segundo lugar, pensando no Sertane ainda, né? No concurso do CACD. A primeira fase do concurso, ela exige um pouco de tomada de risco, no sentido de que as questões certo e errado, se você erra uma questão que você chutou, né, é penalizada. O que que isso significa em termos subjetivos? Que aquele que arrisca mais pode ter maior probabilidade de tirar nota maior. Ainda mais agora, com a recente mudança de que a penalização é menor, né, do que o acerto. Então, isso é um incentivo para que você arrisque. Mas, estruturalmente falando, na nossa sociedade, meninos, na criação em geral no Brasil, que ainda é uma sociedade patriarcal, são incentivados a tomar mais risco do que meninas. Isso, inconscientemente, gera uma percepção, e eu estou falando que é algo inconsciente, isso é dos estudos acadêmicos que a gente leu quando estava no Instituto Rio Branco, tá? Sobre esse tema. Então, quase como que instintivamente, no sentido de que fomos socialmente construídos para que mulheres tomem menos risco e homens tomem mais risco. E isso também se reflete na prova de primeira fase. E é por essa razão que, na prova de primeira fase, embora tenha 40% de mulheres inscritas, passa em torno de 20%, 25% para a segunda fase. Então, a partir da segunda fase até a aprovação, o percentual de mulheres é mantido. Isso significa que, não, elas não são menos capazes do que os homens, elas são tão capazes quanto. Mas, na parte inicial, na tomada de risco, as mulheres saem com um pouco de desvantagem. Isso somado ao fato de que também elas normalmente passam menos anos perseguindo a carreira, pela questão da idade biológica e também de construção social. Bom, aí são dois fatores que foram levantados como hipóteses em estudos acadêmicos. Agora, por que existe uma busca menor pela carreira por mulheres, né? Bom, também historicamente e tradicionalmente, essa era uma carreira muito masculina. Ainda hoje, a diplomacia é uma carreira vista como muito masculina. E o ingresso das mulheres também foi autorizado, digamos que, há não muito tempo atrás. Em 1918, é que a gente teve a primeira mulher diplomata. Teve todo um bafafá para ela poder conseguir entrar e passar no certame. Ela passou em primeiro lugar entre os candidatos. e, inclusive, houve impugnação, tentaram não deixá-la assumir como diplomata por ela ser mulher. Então, ela é um bastião de representação feminina, né? Maria de Castro Rebelo é o nome dela. Então, só desde 1918 é que mulheres podem integrar o corpo diplomático brasileiro. E, para além de ser uma carreira, assim, quase que eminentemente masculina, existem outros fatores da carreira que podem desestimular a busca por mulheres, né? Então, um deles é a questão, de novo, do planejamento e constituição familiar. Pela questão das remoções no exterior e da imprevisibilidade de várias questões relacionadas ao tempo, de quando você vai ser removido, quanto tempo vai ficar fora, depois vai ser removido para outro posto, vai ter que retornar à Brasília. Então, isso, por si só, já é algo que pode gerar uma certa angústia e ansiedade. Mas, quando você ainda conta com cônjuge e filhos, triplica o trabalho e a complexidade da coisa, né? Então, especialmente para a questão da escola, né? Das crianças. Isso, eu não tenho filhos ainda, mas eu ouço vários colegas tratando dessa situação e eu sei que é difícil. E as coisas também se complicam se o seu cônjuge ou companheiro é diplomata ou não é e tem que encontrar um posto que tem vaga para ambos ou não. E aí, se o seu cônjuge ou companheiro não é diplomata, ele vai conseguir um trabalho, ele vai conseguir ir em teletrabalho ou no posto que você está indo. É permitido que o cônjuge diplomata trabalhe ou não? Existem acordos bilaterais Brasil-País X para autorizar que o cônjuge diplomata possa trabalhar naquele local. Ok, pode trabalhar. Que emprego vai conseguir ou que emprego vai perseguir? É um profissional liberal? Não é? Enfim, é uma série de questões que, claro, gera uma preocupação por parte da mulher também. Mais da mulher que do homem. E, de novo, é por uma questão histórica e também da nossa sociedade que, em geral, ainda há mais mulheres que aceitam ou que estão bem e que optam e acham que é uma boa opção e é uma opção viável e é a escolha de cada mulher acompanhar o cônjuge diplomata. Então, por isso que é mais fácil você ver na carreira, isso é estatisticamente falando, é mais fácil você ver na carreira homens diplomatas casados com mulheres que acompanham esse homem diplomata na carreira do que o contrário, do que mulheres diplomatas que vão para o exterior e cujo cônjuge acompanhe independentemente de ter trabalho ou não, independentemente daquilo que for. É claro que isso tem mudado e tem mudado muito e é excelente que mude, né? Mas a gente busca mesmo a igualdade de gênero na carreira, não só na carreira e no ingresso de mulheres na diplomacia, mas também dentro da carreira na progressão funcional. Existem estudos acadêmicos que informam que se a gente mantiver o mesmo ritmo de ingresso na carreira que a gente teve entre 1954 e 2010, a gente só alcançaria igualdade de gênero no Itamaraty no ano de 2066. Então, para tentar reverter esse quadro, seria necessário a gente ter, digamos, políticas públicas mesmo ou do próprio Itamaraty, voltadas para incentivar que mais mulheres busquem a carreira, né? Então, para que isso aconteça, algumas políticas dentro do Itamaraty poderiam ou deveriam ser alteradas, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse mais transparência e antecedência nos processos de remoção, se a gente tivesse mais flexibilidade no horário de trabalho. Agora, com a pandemia, a gente consegue, em geral, mais flexibilidade, né? Por um lado, critérios mais claros e transparentes também na progressão funcional dentro do Itamaraty. se houvesse um espaço aqui no Ministério também, tipo de uma creche, no Ministério da Saúde aqui na Esplanada, o Ministério da Saúde tem uma creche que você pode deixar as crianças enquanto trabalha e estar sempre por perto, né? Então, é uma preocupação a menos para a mulher, no caso. Porque, no geral, de novo, a estrutura da nossa sociedade, a gente sabe que os trabalhos domésticos e relacionados à criação dos filhos ainda recaem com maior peso sobre a mulher. A despeito de haver um casamento, um companheirismo, ou de o pai ser presente, né? E de o pai fazer o trabalho dele de pai de criação, ainda assim, a esmagadora maioria é a mulher que acaba arcando com a maior parte do trabalho doméstico, de criação, e ainda do trabalho profissional. Então, essas são só algumas considerações para vocês entenderem as razões pelas quais existe uma menor procura de mulheres pela carreira e por que existe também uma aprovação menor de mulheres no CACD. Espero... Claro que eu não esgotei todas as hipóteses, eu não li todos os artigos e temas acadêmicos relacionados ao tema. Eu acho que é um tema interessantíssimo para a gente buscar estudar. Dentro do Itamaraty, mais ou menos um terço de todas as mulheres diplomatas fazem parte de um grupo chamado Grupo de Mulheres Diplomatas. E um dos objetivos do grupo é, de fato, buscar entender essas razões e tentar comunicar para o público que a carreira é, sim, e pode ser, sim, feminina e como que as mulheres podem e conseguem lidar com todos esses aspectos da vida, aspectos pessoais, profissionais e familiares e ter uma carreira, digamos, de sucesso, de felicidade, de êxito. Espero poder ter esclarecido algumas dúvidas e ajudado vocês. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!